Música Um aventureiro pra lá de Radical que conheceu quase todos os continentes em cima de uma moto. Conheça agora Rodrigo Fiúza. Rodrigo Fiúza é um amante de aventuras por natureza, o que se concretizou com a sua formação em turismo. Ele, que sempre gostou de viajar, decidiu rodar o mundo pilotando uma moto e inspirou muita gente com a sua ousadia. Música Desde novinho eu sempre fui um eterno curioso, né? Então eu era aquela pessoa que queria estar conhecendo lugares que ninguém conhecia. E eu trabalhava, ganhava meu dinheirinho, gastava lá nas minhas aventuras, até que me deu aquele pinho ali na cabeça e falei Poxa, quero viver de aventura. E aí foi uma batalha, né? Eu tive que começar a bolar como que eu vou fazer isso. A aventura não tem uma faculdade, não tem ninguém que te ensine a viver de aventura. Então eu tive que ser autodidata e eu mesmo me programar e montar meus projetos. E aí eu percebi, eu já andava de moto, né? Eu percebi que a moto poderia ser uma maneira viável. Ao todo, Rodrigo já percorreu 62 países em 5 viagens e não pretende parar por aí. Ele está com o projeto de viajar pela Oceania e se tornar o primeiro homem a percorrer os 5 continentes de moto. Na minha primeira viagem eu fui de Belo Horizonte até a Antártica, retornei. Depois eu saí de Belo Horizonte, fui até o Alasca. Depois, em 2004, o presidente Lula me nomeou embaixador da paz. Eu estive na Guerra do Iraque, onde eu percorri Turquia, Síria, Líbano, Irã, Iraque, Paquistão, Índia e Nepal. Em 2008, eu resolvi dar literalmente uma volta pelo planeta. Foi quando eu saí de Portugal, percorrendo todo o hemisfério norte até Nova York. Nessa viagem eu dei a volta ao mundo mais rápida da história. Eu dei a volta ao mundo pela circunferência terrestre em 89 dias. E depois eu percorri a África, né? Faltava a África, eu saí de Londres e entrei na África. Percorri Líbia, Tuísia, Egito, Sudão e agora falta só a Oceania. Além de conhecer novos lugares, Rodrigo busca levar uma mensagem de paz e solidariedade pelo mundo. E ganhou o nome de O Aventureiro da Paz. Minha responsabilidade é realmente estar praticando bem. Eu fiz desse poder que o esporte, que a aventura me deu, né? Para poder estar tentando fazer algo para os outros. No Rio São Francisco, por exemplo, eu desci o rio todo de caiaque. Foi um projeto que eu poderia ter decidido só de caiaque. O que eu fiz? Eu arrecadei 15 toneladas de alimento durante esse percurso no norte de Minas. Nós doamos esses alimentos. Então eu acho que, sabe, a responsabilidade é o que deveria ser a obrigação de todo mundo. Eu acho que o ser humano, ele precisa acreditar no sonho. Hoje eu acho que, muitas vezes até criminalidade vem pelas pessoas, às vezes não vem ali, né? A realização dos seus sonhos. E eu sonhei com uma coisa praticamente impossível, que é você viver de aventura. E eu tive que bolar todas aquelas estratégias, ter muita autoestima, acreditar muito, né? E a mensagem é que realmente a pessoa pode acreditar no sonho dela e se ela batalhar, ela consegue. E a mensagem é que realmente a pessoa pode acreditar no sonho dela e se ela batalhar. E aí E aí E aí E aí